Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Oi gente, tudo bem? Mais uma vez, aqui estou. Com a graça e a permissão do Papai do Céu chegando para compartilhar com você o nosso motivacional de hoje. A nossa mensagem de reflexão, a nossa mensagem do dia. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a você pela atenção onde quer que você esteja. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, existe um homem. Existe um homem que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo. Que fica humilde quando poderia se exaltar. Que com o coração dilacerado se embrutece para se impor como juiz inflexível. Que na ausência usam-no como temor, para evitar uma ação menos concreta. Que quase sempre é chamado de desatualizado. Que apenas fisicamente passa o dia distante, na labuta para um futuro melhor. Que ao fim da jornada, ávidamente regressa ao lar para levar carinho e às vezes um pouco receber. Que está sempre pronto para ofertar uma palavra orientadora ou relatar uma atitude bem-fazeja que possa ser imitada. Que muitas vezes passa a noite mal dormidas a decifrar os segredos da vida. Para transmitir ensinamentos sem as naturais vicissitudes. Que quando extenuado ainda consegue energias para distribuir confiança. Que é tão pouco humano e sensível por isso. Normalmente sente a ausência do afeto. Que lhe é dado raramente. E de uma forma pouco comunicativa. Que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos. Daqueles que tanto ama. Este homem geralmente se agiganta e passa a ser valor inesorável. Quando deixa de existir para sempre. Nunca perca. Pois a oportunidade de devotar muito carinho e amizade. Aquele que é sempre. Ou na maioria das vezes. O nosso melhor amigo. A você meu pai. Bom dia. Saúde e vida longa. Vida longa e próspera. É o meu desejo. Para todos os pais. Especialmente para o meu. Um excelente dia. Para você. Esta é a nossa reflexão de hoje. Uma homenagem. A este grande homem. O nosso pai. Bom dia para você. Deus te abençoe. Onde você estiver. E até a próxima. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.